MULHERES Mulheres, feliz dia! Este é para nós, hein? A ver... A oito do mês de Março A oito do mês de Março Já vem sendo habitual Virmos cá deixar um beijinho Em nome dos homens em geral Às mulheres do mundo inteiro Um ser mais especial Entra aí, vai! Com um charme natural Com um charme natural Com um charme natural Sedução e valentia Tanto nos fazem passar mal Como irradiar a alegria Pois é ainda mais o dia De lhes dizer umas verdades De colocar a escrita em dia E de lhes fazer as vontades Verdade! Vai por mim! Estás a ver como tu sabes? Estás a ver como tu sabes? Ser agradável para elas Para ver se te logo deixam dar Apertões e mordiscadelas Homens, abraçem-se a elas Pode ser que hoje cole Ponham as calças nas canelas E comecem a dar a fole Ai, não! É hoje, homens! Um homem não se quer mole Um homem não se quer mole Ao pé da sua princesa Surpreendam a mulher Da entrada à sobremesa Lindo! E mesmo à meia-luz Sempre a bela acesa Uh! Sempre! E na hora da safadeza Na hora da safadeza Na hora da safadeza Apliquem-se no trabalho Mas para não dar choro em dezembro Vistam um bom agasalho Sossega ao penduricalho Sossega ao penduricalho A mulher e a tentação É coragem, é ternura Força e determinação É mãe, rainha e amiga Dos que à volta delas estão Neste palco que é vida Elas são a nossa razão Bonito! Isto é que é cantar! Mulher sabe ser furacão Mulher sabe ser furacão E ter mais fases do que a lua Mas quando a coisa dá pó torto Cada um segura sua Ai! Gostei dessa quadra tua Gostei dessa quadra tua Agora fizeste-me rir Um beijo para terminar Um abraço ao despedir Para vós queridas mulheres Hoje viemos aplaudir A nossa razão de viver A nossa razão de existir Vocês são as heroínas A nossa razão de existir Vocês são as heroínas A nossa razão de existir Feliz dia da mulher Feliz dia da mulher Um beijinho queridas mulheres A nossa razão de existir A nossa razão de existir A nossa razão de existir